Ela tem um processo, ela já iniciou, estamos incluindo e criando novos grupos e a importância dela não está necessariamente ao final, ao resultado buscado com a extinção do problema e sim a identificação do problema, que é a primeira parte para buscar uma solução do problema é justamente identificar qual é o problema